Porque parte da atenção dos políticos neste exato momento se volta para o pacote de cortes de gastos do governo. Sobre este assunto, a Lídia Brito conversou com o senador Marcelo Castro. Acompanhe. Beatriz, a grande discussão neste momento no governo do presidente Lula diz respeito ao corte de gastos. O governo busca as áreas em que é possível a realização de cortes significativos, já que o governo não vai mexer, por exemplo, nos projetos sociais como o Bolsa Família. O presidente já deixou claro que não haverá cortes no Bolsa Família. Mas há reações na sociedade, principalmente no que diz respeito aos privilegiados, aqueles que recebem os super salários. E hoje eu conversei com o senador Marcelo Castro, ele falava sobre a necessidade dos cortes para que o governo Lula possa alcançar o equilíbrio fiscal e faz críticas aos super salários e defende a necessidade de uma reforma administrativa. Vamos acompanhar o que disse o senador. Com essa discussão em torno do corte de gastos, volta-se a falar sobre os super salários, do funcionalismo e volta aquela discussão da reforma administrativa. O senhor acredita que o Congresso teria ali um clima para começar, pelo menos, a discutir essa reforma? Sem nenhuma dúvida. Tudo aquilo que vem para moralizar, que vem para regularizar. Claro que nós estamos precisando de uma reforma administrativa. Estamos precisando de conter os grandes e exorbitantes salários, de botar controle nisso daí, evidentemente que está havendo um descontrole. Quanto ao corte de gastos, eu sou amplamente favorável. O país não pode passar para a opinião pública nacional e internacional que haja qualquer descendência, que haja qualquer condescendência com o desequilíbrio fiscal. Então, o arcabouço fiscal que nós votamos, nós estamos 100% ao lado do ministro Haddad para manter esse arcabouço fiscal ígido, para que o mercado, tanto nacional quanto internacional, possa investir no país com segurança. Beatriz, o senador Marcelo Castro também se manifestou após a fala polêmica da primeira-dama, Rosângela Lula, a Janja, ela que fez aquela fala polêmica, na verdade acabou xingando Elon Musk e isso está tendo uma repercussão muito grande em toda a imprensa nacional. Muito se questiona como será essa relação entre o governo do presidente Lula e de Donald Trump nos Estados Unidos. E Marcelo Castro criticou a postura da primeira-dama. Não quero fazer aqui um julgamento sobre o que ela falou, ela tem sua autonomia, tem sua independência, ela tem sua história de militância desse campo político, mas eu acho que o presidente Lula colocou as coisas nos termos, digamos assim, mais adequados, que nós não devemos xingar ninguém. Por que xingar as pessoas? Não é uma boa política. E a relação Brasil-Estados Unidos, eu espero que seja tratada a nível de países, a nível institucional. Não é porque o Lula não gosta do Trump ou que o Trump não goste do Lula, ou que não haja simpatia recíproca de um para com o outro, que as relações não possam ser relações civilizadas, relações que tratem de interesse comum dos dois países. Então, os Estados Unidos sempre foram um dos países mais importantes na pauta de exportação e importação do Brasil. Sempre tivemos as melhores relações diplomáticas com os Estados Unidos e não vejo nenhuma razão para que isso não possa acontecer. A questão da simpatia deve ficar em segundo plano. Devemos tratar institucionalmente de um país autônomo, independente, como o Brasil e os Estados Unidos. É isso, Beatriz. A gente segue acompanhando os bastidores, toda a movimentação na política. Eu volto com você. Obrigada, Lídia Brito. Você de casa acompanhou o senador comentando dois fatos que têm repercutido bastante essa semana.